Levantamento foi feito. Isla. Isla, Isla. Coloca na entrada da área, vem o passe por baixo. O Rascaeta dominou. Bateu o golaço! Mas o Rascaeta é muito bizarro, né, cara? Não tem nenhum time pra levar ele, não, velho? Pelo amor de Deus. Eu falei essa porra, hein, cara? Pô, pelo amor de Deus. O West Ham, Everton, Leeds United. Pelo amor de Deus, cara. Leve embora. O que aconteceu com esse time que acabou o dinheiro? É do Mengão! Acabou o dinheiro, cara. O Villarreal. Ele é a cara do Villarreal. O Sevilha. O Sevilha te aguarda, Rascaeta. Sevilha. Difícil. O adversário tá bem postado. Tá no crack! E o Bahia Leverkusen? Pô, time maneiro pra caralho. Parece com a roupa do Flamengo, ele não vai nem precisar se adaptar.